Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Animes redublados. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações e bora ver quais são esses animes que sofreram com uma redublagem. No caso, foi feita uma outra dublagem com outras pessoas por algum motivo que eu acho que a gente não sabe qual. Já sabendo. Então bora acompanhar aqui comigo pra gente entender essa parada, beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. E rei, desapoderosa, Black Shark, ó. Está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, bora. Vem brincar comigo, vem. Sem noção, sem demora. Bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora. Por que algo que já foi dublado, é dublado de novo? Por quê? E às vezes de novo, e de novo, e de novo. Pode ser por muitos motivos. Às vezes porque a dublagem é perdida. Sumiu. Às vezes por direitos autorais, às vezes por questões de qualidade. E às vezes é porque a gente simplesmente quer. E se você não gostou, é verdade. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje, animes redublados. Mas de mais nada, primeiro, eu não vou falar de One Piece, porque vamos combinar aqui, né? A primeira dublagem nem merece ser chamada de One Piece. E segundo, deixa o like para ter mais vídeos do gênero. E terceiro, bora. Quando o assunto é em um e um racuchô, a gente já pensa no quê? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas remolio não. Ah, não é o carro da pamãe, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dona área, derrubou é pênalti. Melhor dublagem, na moral. Fala, tchutchuca. Pois é, a dublagem desse anime é tão cultuada que ela já foi, e ainda é, usada como referência em diversas outras dublagens. É verdade. O que pode não ser algo bom em alguns casos. O doutor robótnik me rebaixou para serviços de limpeza. Logo eu, o Mamaku. Mas o que muita gente não sabe, por incrível que pareça, é que Yu Yu Hakusho tem duas dublagens. Não é sério, tem gente que não sabe. A primeira dublagem foi feita nos anos 90, de cara, filmes. Exibida pela Rede Manchete. Para o anime cair no gosto do povo, os dubladores colocaram várias piadinhas, deixando uma parada mais... Brasileira. Escuta aqui, cabeludo, eu acho que você é a maior garganta, e eu não vou deixar essa parada pra vocês, sabia? Nossa. Ah, vocês são o quê? São seres humanos, por acaso? Mais tarde, infelizmente, a Rede Manchete foi pro saco, e a dublagem meio que foi junto, tá ligado? Passaram-se alguns anos e chegamos em 2003, quando a série seria relançada pela Clover Ray. Você vai ouvir bastante esse nome no vídeo. Segundo informações da Winter Reb, essa dublagem quase foi feita em São Paulo. Ou seja, seria com outros dubladores, mano. Imagina isso, cara. Nossa. E o Yuco Show que vocês conhecem, seria completamente diferente. Arreprendido em nome de Jesus. Mas ainda bem que o bem prevaleceu, e a distribuidora fechou com os mesmos dubladores da primeira versão. Graças a Deus. Tirando alguns que estavam indisponíveis, ou que infelizmente faleceram. E essa redublagem, algumas piadas foram meio que atualizadas, e... Colocaram ainda mais. Escuta aqui, cabeludo. Você é grande, mas não é dois. E eu sou pequeno, mas não solitário. Ficou muito melhor, moleque. Não vou deixar essa parada pra vocês, não, sabia? E vocês, o que que são? Vocês são seres humanos, por acaso, é? Obrigado. Obrigado nada, seu moleque, travesse. Cuidado com os carros que passam na rua. Pode pegar aqui. Debaçado o áudio, sei lá. Obrigado, tio. Obrigado coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar. Os carros vão pegar você, sabia? E ao contrário da primeira versão, dessa vez as aberturas e encerramentos foram mantidas em japonês. E esse é a dublagem que mais ficou conhecida pela galera, que é usada em memes e tais. É bom mesmo, hein? Tá vendo só? Ele é forte. Não é igual você, não, que toma bomba, estrupício. E bom, se eu falei de Yu Yu, eu não posso deixar de falar de... Caraca, maluco. Essa abertura... Olha, abertura top demais. O anime chegou ao Brasil em 1994, através da Santoy. Primeiro anime que eu assisti. Ela chegou a oferecer um anime para vários canais, mas nenhum quis. Eu não quero. Até que, depois de muita negociação, ela conseguiu fechar com a manchete. Manchete, poxa, saudade, cara. O sucesso foi equivalente a uma bomba. O boom foi tanto que abriu porta para vários outros animes. Os caras começaram a investir e tal. No entanto, a primeira dublagem era cheia de peculiaridades. Pra começar, ela foi baseada na versão espanhola. Ou... Era baseada na versão francesa. E como alguns daqui já devem saber, a França não era muito boa em dublar animes naquela época, cara. Ah, era desenho, né? Foda-se. Os personagens falavam coisas assim, né? Que não batiam com o que estava rolando na tela. Chegou a hora de lutar em um contra o outro. Ao vencedor, eu darei a sagrada armadura de ouro de Pegasus. Armadura de ouro de Pegasus. Eu percorri o longo prazer para encontrá-la. Eu acho que eu tô daltônico. Estou vendo, este sujeito não é grande coisa. Nunca pensei que um homem assim fosse um cavaleiro de ouro. Daltonismo é uma doença relativamente comum. Temos tantos cavaleiros quanto constelações que existem no céu. 20 no céu do norte e 47 no céu do sul. Já dá 67. É... 89? Não. Acertou, miserável. Mas, ó... Isso sem falar daquela estrutura maravilhosa, mano. Mesmo assim, não impediu o anime de fazer sucesso. É verdade. Os franceses tinham razão. Era 10M, então fora-se mesmo. Zoeira, zoeira. Mas, como vocês já devem saber, anos mais tarde, a Rede Manchete... Faleceu. E a dublagem meio que foi junto. Algum tempo depois, em 2003, a empresa Cloverley, que era uma subsidiária da Toei, relançou a série com uma nova dublagem. Com direito à abertura e encerramento originais dubladas e corrigindo todos os milhões de erros que a dublagem anterior tinha. Bom, bom, bom. Ao vencedor darei a sagrada armadura de bronze de Pegasus, como prova de que é um dos cavaleiros de Atom. Aí, garaz, acertou! Pelo que eu estou vendo, esse cara não é grande coisa. Eu nunca pensei que um homem assim fosse o guardião da casa de Ares. Além de trazer praticamente todo o elenco de volta. E é claro que não poderia deixar de fora o anime mais cult de todos. Já que ele foi dublado três fucking vezes. Evangelion. Ou Evangelion, como preferir. A primeira dublagem foi feita no fim dos anos 90, combinada pela Age with Films e exibida no Instinto Locomotion. O que foi um dos primeiros passos que deram para o investimento de produções nipões. Caraca, eu lembro muito desse canal. Meu Deus, eu ouvia muito. Boa tarde, a Sony comprou o canal e deixou ele 100% anime. O que não durou muito. Mas durante essa fase anime, Evangelion foi relançada em 2008. Só que uma versão diferentinha. A versão de Rector's Curd. Uma versão remasterizada com novos efeitos sonoros e com algumas cenas extras. E por causa disso não dava para usar a dublagem antiga. A Sony então resolveu redublar o anime inteiro na Alamo. Com boa parte do elenco principal da primeira versão voltando. Anos se passaram e... Ninguém imaginou que a Netflix ia comprar essa porra. Tendo agora o direito de exibição do anime a nível mundial. Uau. O anime foi novamente redublado em 2019 pelo estúdio Foxmund. Resgatando novamente boa parte do elenco principal, mas com algumas trocas. Parabéns. 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 Estou emocionada. Parabéns. 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 É, eles não acrescentaram uma palavrinha ou outra, mas... Meus parabéns. Melhoraram também no áudio, não tá aquela coisa abafada. Meus parabéns. Ai, gente, socorro, vou chorar. Meus parabéns. Caraca, mano. Eu só esqueci o sotinho. Meus parabéns. Nossa, mano. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Eu acho que eu preferi a segunda. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Ai, gente, vou chorar de novo. Parabéns. Ai. E se você acha que é muita redublagem pra um único anime, calma que... E mais? Antes da Amazon lançar a trilogia dublada de Rebuild of Evangelion, o mesmo elenco da Netflix, uma década atrás, os dois primeiros filmes da franquia já tinham ganhado uma dublagem em português pelo Estúdio Clone e lançada em DVD pela Paris Filmes entre os anos de 2010 e 2011. Será que essa dublagem da Clone era bem zoadinha, cara? Mas, além da inconsistência do elenco, as pronúncias eram horríveis. Asuka virou o Açúcar. Açúcar? Qual é a Açúcar? Eu olhamos... Ela é nada menos que o primeiro evangelho genuíno do mundo criado pra lutar em campo. Este é de verdade. Deixa eu me apresentar a estrela da Força Aérea Europeia Capitã Açúcar Chiquiné. Açúcar! Ai, ai, docinho. Nada doce, né? A Açúcar é um evangelho de verdade feita para uso em combate e aceita oficialmente em uso operacional. Essa é a melhor piloto da Força Aérea Europeia. Capitã Asuka Chiquiné. Asuka! Mas se você achar a dublagem de Evangelion confusa é porque você não viu a do Dragon Ball clássico. Em 1996, a distribuidora Alien International que ofendeu o anime com uma dublagem feita pela Gota Mágica. Essa dublagem era bem diferente da que vocês conhecem hoje. Além dos dubladores serem outros, nessa versão, Kuririn era chamado de Krillin. Krillin, aham. Não lembro se na versão original também é. Krillin! O que deseja? O meu nome é Kuririn e eu tô vindo de uma rua muito distante que fica a leste daqui. Mil vezes melhor. Eu venho pra lhe pedir que me deixe treinar tudo que o senhor sabe, mestre. Krillin! As esferas do dragão eram chamadas de Dragon Balls. Sim, sem tradução. A garota desmaiou, temos que ser rápidos. Concordo. Agora escutem, me deem as Dragon Balls pacificamente. E o que é que você sabe sobre as Dragon Balls? Ih, caraca, barulho correndo, não, 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 não. Precisa andar logo. Está bem, prestem atenção. Passem pra cá as esferas do dragão pacificamente. É, bem melhor, cara. Espera aí, mas o que você sabe das esferas do dragão? São poucos os casos onde a tradução do, 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 daquele objeto, daquela coisa, até o nome, da pessoa, ou de um objeto específico dentro do anime funciona. Nesse caso, eu acho melhor sendo chamadas de esferas do dragão do que Dragon Balls. Embora tudo bem que o anime é Dragon Ball ou tal, show de bola, mas nesse caso funcionou. Ele tem toda a razão. Porém, devido a grade instável da emissora de Silvio Santos, o filme não fez tanto sucesso. Só foi dublado até o episódio 60. Alguns anos depois, em 1999, sob distribuição da Club Array, a fase Z estreou no Cartoon e na Band, ignorando completamente o clássico que foi exibido incompleto no SBT. Esqueça daí que isso aí nem aconteceu. Mas isso não impediu o enorme sucesso que foi o Z. E com o enorme sucesso que foi o Z, anos depois, por volta de 2002, a fase clássica foi redublada. essa vez por completo, e com os mesmos dubladores do Z. Yeah, caralho! O que é que você tá fazendo aqui? Não vê que eu tô tomando banho? Ué, quem que tem? Você não me ajudou? Eu tô aqui pra ajudar a lavar suas costas. Nossa, completamente diferente a dublagem, os dubladores. O que você tá fazendo aqui? Eu tô no banho! Ah, não se assuste. Como você deu banho em mim, agora eu quero ajudar a esfregar suas costas. Aham, safadinho! Os primeiros 60 episódios foram redublados na Alamo, enquanto a estante que ia do episódio dos 61 até os 153 foram dublados na DPN Santos. Esses episódios que foram dublados na DPN foram exibidos com exclusividade na Globo. Quando a fase clássica foi ao ar no Cartoon Network em 2006, os episódios que foram dublados na DPN foram redublados na Alamo. E essa versão da Alamo é a versão distribuída atualmente pela Toei e que é facilmente encontrada na internet e por aí. É verdade. Sim, eu sei que é meio confusa a história, mas... Dani, vamos para o próximo. Agora vamos falar do Alquimista de Aço. Como eu já falei dessa redublagem no vídeo de trocas mais polêmicas de dubladores, eu vou só reutilizar as cenas daquele vídeo porque eu tô com a puta preguiça de explicar e editar novamente essa quenga. Produzida por volta de 2011 e encomendada pela própria Sony, que transmitiu no Sony Speed, que na época havia acabado de desligar os aparelhos do falecido IMAX. Inclusive, também foi uma das últimas dublagens feitas pela também já falecida Alamo, que trouxe a maioria esmagadora do elenco da versão clássica. Muita gente gostava dessa dublagem, mas em 2021 ela foi trocada por outra. Segundo rumores internéticos, por causa de questões burocráticas como o direito de conhecimento e entre outras coisinhas também, era muito mais fácil e barato produzir uma nova dublagem do que tentar negociar a antiga. essa dublagem manteve boa parte dos dubladores da Alamo, tirando algumas exceções como já foi falada naquele vídeo. Oh, Duasso. Vai, passa ele pra cá. Passa ele pra cá, senão queimarei o seu braço direito junto. Vai em frente, eu te enfrento sem problema nenhum. Faz a diferença com uma boa olhada no espelho. Você acha que pode liderar esse país com essa cara? Ah, é você, Duasso. Deixa que eu cuido disso. Nesse caso, eu gostava do meu, eu achava melhor o primeiro. Me creca ele agora, ou eu vou queimar sua mão junto com ele. Tenta que eu quero ver. Se quer lutar, tudo bem. Mas primeiro, eu devia dar uma boa olhada nessa sua cara. Esse semblante que você pretende liderar esse país. Mas não foi só em vozes que algumas coisas mudaram. Na versão da Alamo, os personagens de Xing, por exemplo, falavam com um sotaque chinesse, trocando o R pelo L. Tipo cebolinha, pastel de flango, tá ligado? Eu achava fofo e engraçado, sem falar que na versão original, e na vida real, geralmente, é assim. Agora eu vai China, ela marido vai China, e com ele namora meu casa. Aqui, rapariga. Normalmente, por questões ofensivas, na redoblagem da IST, eles falam normalmente. Ai, caralho. Como você teve a brincar com os meus sentimentos, seu glãozinho de alônia? Glãozinho de arroz, é quem me diz! Como ouça brincar com os sentimentos de uma donzela, seu garoto microscópico? É, chorou um pouquinho da graça. Eu lembro que era desse jeito, agora se liga nesse caso, mano. Uma redoblagem feita quase que simultaneamente. Eu disse quase. Um plano de produzir um live action de cowboy bebop, senão já foi cancelado. A Netflix, pra tentar promover o live action, já ficou cancelado. Desculpa, aqui é engraçado. Ela comprou o anime e encomendou uma dublagem que até então não tinha. Somente o filme havia sido dublado há vários anos atrás. Essa dublagem foi feita pela Vox Mundi e segundo informações da Winter Reb, quase que foi com um elenco diferente do filme, mano. Já pensou? Mas a Netflix não sei como sabia da existência da dublagem do filme e interveio para que o elenco fosse o mesmo. Graças a Deus. Essa dublagem da Netflix ficou mais ou menos uns dois anos engavetada. Tanto que em 2021 a Funimation encomendou sua própria dublagem, dessa vez feita pela IST ou East, com boa parte do elenco de volta. Tirando alguns. E estreou antes da Netflix, dando a impressão que foi a Netflix que mandou redublar. Sendo que não. Mano, que confusão. Guilherme Biggs. Tem aquele ditado que diz não conte com o ovo na cloaca da garota. Tauro Ramos. Ô Jet, com essa grana vai dar para arrumar a nave toda e ainda vai sobrar um monte, hein? Bora depois comer um pato a pequim? Como diz o ditado, não conta com o ovo no cu da galinha. Ah, de novo, seu filho da mãe. Vocês ficam aí me fazendo de trouxa, mas a gente só consegue morar aqui porque eu ralei muito. Ah, vai se fuder de novo! Nossa, só... Caraca... Meu rico dinheirinho! Campada de ingrato! Se não fosse eu, vocês não estavam aqui! Ah, é a nave que fugiu! Cara, até hoje eu não sei se é menino ou menina, mano. Espera, espera! Caralho! Ah, é a nave fugitiva de acidente! Espera aí! Ah, muito essa menção honrosa! Antes de Hama meio ser dublado na Alamo, estrear em 2006 no Cartoon Network, Hama também teve uma vinheta dublagem em português do Brasil. Exato! Dublado em Miami e exibido somente em Portugal via locomotion. É. Hama pode escolher uma delas pra ser sua noiva. Deveria escolher Adeline. Farra um belo casal. Eu não! Eu não sou amiga de gente anormal! Está me chamando de anormal, sua idiota! Quem é que foi que me viu nua no banheiro? Eles já se tornaram amigos, excelente! Amigos praia! Não pode escolher uma delas e ela será sua noiva. Ele vai escolher a Akane. É? Ela é perfeita! Eu me casar com um tarado? Isso nunca! O que você quer dizer com o tarado? Você me viu sem roupa, seu tarado! É o tarado! É um menino mesmo? Parece uma menina, sei lá, um pentinho assim. Viram Hama com a voz do Caio. Oxi! Filhos da buu! É bizarro, cara. Esse daí foi o vídeo lá do canal do Vice Nerd, tá bom? Link dele vai estar aqui na descrição, como sempre deixa aí. Vamos dar uma moral pro cara, tá? E cara, é realmente bem bizarro algumas trocas assim. Tem umas que eu acho que não tem necessidade, tem outros que realmente tem muita necessidade. Ainda bem que aquelas versões, tanto de Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, qual outro que eu esqueci agora? Enfim, tem outro do início que ele colocou também que tiveram trocas de fato. Troca no sentido assim de ser redublado, melhor dizendo. Não troca. porque eu particularmente não gosto quando troca o dublador. Eu fico pau da vida quando isso acontece, cara. Odeio quando já está estabelecido aquela voz naquele personagem e pô, já é de repente de anos e aí do nada vem alguém e tira aquele dublador e bota outro. A gente vê tudo bem que eu entendo que é problema muitas das vezes sei lá, jurídico, às vezes o cara não quer mais também, sei lá, fica de saco cheio de dublar aquilo ali, aí vai e infelizmente tem que botar outro no lugar dele. Eu já vi isso muito em séries, mas em anime também eu já vi bastante e é muito chato. Eu particularmente não gosto quando acontece, mas fazer o que? Paciência, mas é bizarro e chato pra caramba quando acontece e em alguns casos muito bom. Quer dizer, às vezes é verdade. É isso gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu reaction, como eu falei, o link estará na descrição. Deixa seu like se você ainda não deixou pra me ajudar, beleza? Se você não se inscreveu ainda no canal e gostou aqui dos meus vídeos, se inscreva porque eu tenho certeza que você vai adorar os conteúdos aqui, beleza? Eu vou fazer você rir, vou fazer você chorar, vou fazer você ficar com raiva de mim muitas das vezes e de repente, não sei, é bem provável que você fique mais com raiva de mim do que goste dos meus vídeos. Então só vem aqui, não tem problema que você já engaja o canal, tá ligado? Ou não, né? Não sei. Bom, então é isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu. Preste atenção, Terráqueos, aqui é o Babidi. Se inscreva no canal do Alexandre na área, senão vou mandar uma jimboa comer você. Faz o que ele falou, porque senão eu vou comer você. Ouviu? Passou nem o Wi-Fi agora. Alexandre na área.